Estamos de volta com aquele quadro delicioso tão esperado que são as nossas receitas saudáveis. Bom dia, Nayara. Bom dia, Maíta. E olha só, hoje você vai preparar um risoto de quinoa, isso? Isso mesmo, Maíta. Um risoto muito saboroso e nutritivo. Risoto é tudo de bom, né? Esse aqui num formato saudável. Bom, eu hoje estou de máscara azul, lembrando novembro azul, a gente acabou de conversar com o doutor Edmilson sobre a prevenção do câncer de próstata. Se você ligou a TV agora, acesse depois a plataforma do SBT que você acompanha lá toda a entrevista, tá? Bom, vamos lá. O que vai de ingrediente para esse risoto? Bom, para esse risoto nós vamos usar uma cebola, dois dentes de alho, eles já estão aqui picadinhos, 300 gramas de peito de frango, também picadinho, 300 gramas de quinoa. E a quinoa, Maíta, é muito importante já salientar que precisa deixá-la de molho, porque assim, deixando de molho ela vai liberar os fitatos. E quanto tempo ela fica? Em torno de três horas. Esses fitatos é muito importante a gente tirar da quinoa, ou do feijão, ou do grão de bico, das leguminosas, porque eles são propriedades antinutricionais. Então se ele estiver no alimento, não adianta nada que noaça é um alimento super nutritivo, porque com essa substância, esses nutrientes não vão ser absorvidos. Então, por isso deixar de molho. Três horas. Por pelo menos três horas. Uma xícara de água, e aqui eu fiz um mixinho de açafrão, pimenta caiena e sal. Isso é a gosto, então é a seu critério que está aí em casa. E a pimenta caiena protege contra o câncer. Olha aí que funcionalidade muito importante. Não tem muitos ingredientes, mas eu tenho certeza que vai ficar um prato delicioso. Vai sim, porque a combinação dele vai ficar muito show. Então vamos lá, facinho de fazer? Facinho de fazer. A gente começa aqui, eu já deixei o fogo ligado. Então vou colocar a cebola. Você não coloca azeite nada? Não. Maíta, a partir de sete minutos que o azeite for aquecido, ele perde as propriedades. Então, nesse caso, como é uma receita que já tem sabor, já tem muito nutriente agregado, eu não vou colocar óleo. Eu vou evitar esse tipo de gordura. Tá. Né? Não por ele ser uma gordura ruim. Muito pelo contrário. Ela é uma gordura muito boa. Só que depois de atingir uma alta temperatura, ele perde a propriedade. Então aí perde o sentido. Ok. E aí eu vou refogar aqui a minha cebola e eu vou colocar o frango também. Depois que o frango já estiver grelhadinho, que ele já estiver seladinho, a gente perceber que ele já está cozido, aí a gente vem e coloca aqui no. Tem que esperar então, né? Olha, essa quantidade de ingredientes que você passou, é pra quantas pessoas? Essa quantidade, Maíta, dá pra três, quatro pessoas tranquilas e risoto. É porque tem bastante frango, ainda vai a quinoa, né? Bem legal, Maíta. E eu tenho lá no meu canal do YouTube também uma receita com a quinoa também, que é a salada de quinoa. É bem legal. O meu canal é Nayara Simão, nutricionista. Lá, além da quinoa, tem mais um monte de receita. Aí, anota aí embaixo, o pessoal aí de casa já pode anotar o canal. É bem legal. Então agora é só esperar, vou até aumentar aqui o nosso fogo, e agora é só esperar. E agora, Maíta, o frango já está prontinho, pronto pra próxima etapa, que aí a gente coloca o tempero e a quinoa. Certo. Certo? Então vamos lá. Lembrando que a água do molho da quinoa precisa ser descartada, né? Então a gente deixa de molho, descarta aquela água, você vai perceber que vai ficar até num tom, ela não vai ficar sem cor, a água já vai ficar tonalizada. Então descarta aquela água, enche a água, e aí sim a gente pode... Logo novamente, né? Isso, a gente pode usar a quinoa. Então vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. A gente coloca aqui a quinoa, os temperinhos, então aqui tem o açafrão, pimenta caiena e sal. Aqui eu mexo pra pegar o temperinho em tudo. E por último, eu vou colocar a água. Coloquei a água, agora é só mexer e tampa, e aí nós vamos aguardar o cozimento. Quanto tempo mais ou menos tampadinho? Em torno de 5, 10 minutos. O legal é a gente abrir e ver conforme ela já estiver cozida. Ela vai ficar com uma característica de um arroz cozido. Então aí vai também do gosto de cada um. Talvez goste mais al dente, talvez goste mais cozidinho, mas o ponto de risoto, ela tá bem cozidinha, sem deixar secar toda a água. Porque é ela que vai dar o nosso ponto de risoto. Hum, vamos aguardar, então. Gente, olha só. Nossa, o risoto tá aqui. O cheirinho tá bom, hein? Olha só. Hum. Aí o tomatinho de enfeite e faz muito bem, né? Não é, Maíta. Eu gosto muito dessa aparência do prato, sabe? Do prato, né? A gente come primeiramente com os olhos, então se o prato tiver atrativo, aí já fica até a dica também. Então aquele brócolis ou aquela saladinha que não gosta muito, faz de um formatinho bonitinho, coloca uma azeitona, um palmito, já fica muito mais atrativo. E pra eu provar, eu vou hoje tomar o suco de limão. O suco prato, vamos ver. Não tá quente. Hum. Sentiu o gostinho da pimenta caena? Sim. Ela vem pra realçar, lembrando que... Olha, ficou na boca aqui. Todos esses ingredientes têm uma ação pro nosso organismo. E a principal ação da pimenta caena é ser termogênica. Então vai acelerar o nosso metabolismo aí, ó, mulherada. Muito bom, muito bom. E esse suco de limão, prato também é delicioso. Olha só, lembrando que tem todos esses sabores aqui, tá? Uva, goiaba, laranja, o de limão, que é o que eu tô provando, e o lançamento, que é o laranja com acerola, vitamina C. Suco prato. É da fruta, direto pro copo. Olha só. Obrigada. Volte mais vezes com essas receitas deliciosas. Eu agradeço pelo convite, Maíta. Vou fazer um risoto à noite na minha casa. Ah, isso aí, muito bom. Tudo de bom.